180 dias. É o tempo que vai durar o decreto de situação de emergência em unidades socioeducativas de Sergipe. O governo já havia decretado a situação de emergência em maio deste ano. O governo de Sergipe voltou a decretar a situação de emergência nas unidades socioeducativas do Estado, a UZIP e o SENAM, que ficam na capital sergipana. A medida foi publicada no Diário Oficial do Estado nesta quarta-feira e vale por 180 dias. No caso do Centro de Atendimento ao Menor, o SENAM, que tem capacidade para 55 internos, hoje abriga mais de 80. Além da superlotação, o local é considerado insalubre e não apresenta condições para a ressocialização dos internos. O Estado já havia decretado situação de emergência na UZIP e no SENAM em maio deste ano. Segundo a Fundação Renascer, que administra as unidades, a medida busca agilizar a contratação de pessoas e na compra de equipamentos para o funcionamento da nova sede do SENAM, que está sendo construída em Nossa Senhora do Socorro, na Grande Aracaju. A Irana Lopes, de Aracaju, para o Brasil em rede.